Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo jogou um clássico, o Corinthians estava perdido em campo, o Tricolor já melhorou com o Rogério, onde o Timão errou? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, é o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo o que está rolando, lá você encontra notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o mercado da bola e sobre o teu time do coração, isso mesmo, basta ativar as notificações e claro, transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga. Já pensou? Os jogos, os lances, os melhores momentos do Campeonato Alemão 2021-2022 na palma da sua mão, então não perde seu tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente, viu? E serve para qualquer celular. Vitória merecidíssima do São Paulo que encarou o jogo como deveria, o São Paulo entrou ligado desde o primeiro instante para vencer essa partida tão fundamental em termos de tabela, porque hoje deixa o Tricolor Paulista seis pontos da zona do rebaixamento, já começa a pensar em coisas melhores, ainda não, né? Precisa espantar de vez essa assombração ali das quatro últimas posições na tabela para depois pensar em, de repente, libertadores, já que a gente pode ter G8, G9, enfim. Mas o essencial era se afastar dali, mas mais do que isso, vencer a primeira sob comando do Rogério Senne nesse retorno e vencer um arquirrival dentro da sua casa, mantendo um retrospecto muito positivo do São Paulo sobre o Corinthians no Morumbi nos últimos jogos. O São Paulo conseguiu fazer isso e entendeu o tamanho do jogo. O jogo, ele tinha essa proporção de um clássico contra o seu rival em que você não ganha só na bola, mas também na bola, mas você ganha na disputa, na segunda bola, em cada dividida, na chegada, nas faltas, dobrando, triplicando a marcação, povoando o meio de campo, não deixando o adversário jogar assim se vence um clássico. E o São Paulo entrou determinado a fazer isso. E tanto que nos primeiros minutos já tinha um gol anulado do Luciano e aos sete minutos o gol do Caleri. Numa jogada, num cruzamento pela esquerda do Reinaldo, em que o Caleri aproveita uma desatenção, um apagão, um desligamento da defesa corintiana. Entre os zagueiros, ele chega a chapa e marca o gol do São Paulo. O Caleri, que não fez só isso, não. O Caleri foi um cara abnegado no jogo. Ele voltava para dividir bola com os jogadores do Corinthians que tentavam atacar pelo lado do campo. Ele corria demais, ele cercava, ele tentava de tudo, ele caía pelos lados. O Caleri foi um jogador muito envolvido. E, claro, cansou no segundo tempo. O Rogério até demorou para tirá-lo de campo. Tem um contra-ataque do Gabriel Sarra que ele está caminhando de costas, nem vê a jogada acontecer. E depois acaba sentindo mesmo a ponto de ter que ser substituído pelo Pablo naquele momento. O Rogério já propôs o Marquinhos naquele momento. Ele pôs o Pablo que, inclusive, teve um gatilho de renovação automática até o fim de 2023. Vejam só o Pablo que custou 6 milhões de euros e ainda não deu certo no São Paulo. Mas eu torço para que o Pablo ainda consiga dar certo no clube. Mas é um contrato longo até o fim de 2023. Enfim, acho que o Pablo entraria em algum momento, como aconteceu no lugar do Caleri. O Luciano também é aquele cara que, desde que chegou ao São Paulo, não muda o seu estilo de jogo. É um cara de raça, de entrega, de luta. É um cara que está sempre aparecendo na área. Ele volta para buscar. Ele joga de quase um meia atacante. Ele cai pelos lados. Ele tabela. Ele quase fez um golaço no segundo tempo, num chute à média distância. Um tirambaço que a bola bate na trave. O Luciano foi um cara muito importante. E a gente poderia ficar citando todas as figuras importantes do São Paulo nesse jogo. Que só teve o Orejuela como algo, assim, distoante. Porque ele é um jogador extremamente limitado tecnicamente. Ele me enganou do que eu vi dele no Cruzeiro e até mesmo no Grêmio. Em alguns momentos, um jogador de muito poderio ofensivo, mas que nem assim. Não sei se está faltando confiança para ele, alguma coisa assim. Mas ele não está conseguindo jogar. O Igor Vinícius, por exemplo, daria uma resposta muito melhor na lateral direita. Agora, de resto, o Léo e o Arboleda jogaram demais. Não só apenas defendendo, mas construindo. Em determinado momento, o São Paulo começou a empurrar o Corinthians. E avançava tanto com um desencaixe na marcação do time do Corinthians. Que os zagueiros começavam a cruzar a linha divisória do gramado para começar a construir as jogadas. Como foi o caso do Léo e do Arboleda, avançando muitas vezes. O Reinaldo, que sabe jogar clássico, gosta de jogar clássico. Foi uma figura importante pelo lado esquerdo. O meio de campo do Rogério Senne, é preciso dizer. É um meio de campo muito equilibrado. O Luan faz falta? Faz. Mas, ainda assim, você escalar Lisieiro, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez. É um meio campo povoado de aplicação e muito construtor. Quando ele perde o Benítez no intervalo, não sei exatamente porquê, ele dá uma reforçada com o Gabriel Neves. Porque aí ele fica alinhado com o Lisieiro, que foi um jogador muito importante também nessa contenção, nessa distribuição de jogo. E aí ele teve, realmente, nesses outros dois, que se tornaram construtores a partir do segundo tempo, mais especificamente como o Igor Gomes e o Gabriel Sara, grandes figuras no jogo. Cara, o Igor Gomes jogou uma enormidade. Ele é outro jogador com a volta do Rogério. Lembrou aqueles velhos tempos do Igor Gomes, comparado, talvez, de uma forma equivocada. Mas, a comparação foi feita por um jornal espanhol, comparado ao Kaká. Com aqueles movimentos técnicos de finalização, de drible, de chegada na linha de fundo, de muita, digamos assim, de muito elã dentro do jogo. O Igor Gomes estava, ele se soltava por várias partes do campo, um jogador muito leve, muito móvel. Ele foi esse cara no jogo. Ele editou o ritmo do jogo. O Igor Gomes foi uma grande figura. Tem um cruzamento que ele dá de chaleira, de letra, passando a perna por trás, a perna direita por trás da esquerda para fazer um cruzamento pelo lado esquerdo do campo. Ele estava com personalidade, ele estava com confiança. E vejam só como o treinador faz diferença nessa hora. O cara às vezes fica escanteado, o cara às vezes fica ou de salto alto, achando que é mais do que é. O Rogério foi lá, abraçou o moleque, deu confiança para ele e ele jogou uma barbaridade. Um meio-campo muito equilibrado, povoado, sem deixar o Corinthians jogar. Bom, o Volpi também foi importante. Embora uma falha no finalzinho do jogo, fez algumas defesas de novo, especialmente numa cabeçada do Renato Augusto no segundo tempo. Uma intervenção muito importante no primeiro tempo, numa enfiada do Renato para uma chegada do Juliano. Mas foi um jogador que também deu conta do recado, tem dado nos últimos jogos, apesar daquelas contestações em jogos decisivos da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas o Volpi tem sido um cara importante. Bom, essa foi a atuação do São Paulo. Mordendo, chegando, fazendo faltas, dobrando, triplicando a marcação, encarando a bola como um prato de comida. Comemorando, como a gente viu no final, o Rogério Senne, porque a vitória era mais do que os três pontos. Eram os três pontos necessários, mas era derrubar um rival. O Rogério Senne entendeu isso e conquistou a sua primeira vitória. O Lisieiro poderia ter sido expulso? Poderia. Como o João Vítor poderia. Como o Duque Eirós também poderia. Poderia ter sobrado vermelho para todo mundo ali naquela confusão. O Leandro Voar e deu um amarelo para o Lisieiro e para o João Vítor e acomodou a situação. Mas correram riscos. O jogo estava assim. Especialmente porque o São Paulo não deixava o Corinthians jogar. Quando o Corinthians tentava alguma coisa, ou era a marcação chegando, ou era a falta. Era assim que o São Paulo encarou o jogo. O São Paulo também encarou o jogo na disputa, ganhando todas as segundas bolas, não perdendo dividida. É assim que você joga um clássico. E o Corinthians não entrou em campo. O Corinthians, quando percebeu, estava 1x0 para o adversário. O Corinthians não dá nem para dizer isso, porque quando percebeu o juiz já tinha pitado o final do jogo. O Corinthians não percebeu que estava jogando um clássico, com exceção de um jogador. Renato Augusto. Esse foi o cara que, em vários momentos, prendeu demais a bola em alguns instantes, mas ele não tinha parceria. Ele ficou... O Juliano também deu uma desdobrada ali no meio, mas também não conseguiu ser o jogador importante que ele já fora em outros momentos. Mas o Renato, quando buscava essa bola e puxava, muitas vezes, o time para o ataque, não tinha parceria. Fazia tudo sozinho e quando ele pegava nessa bola, dois ou três jogadores do São Paulo chegavam para mordê-lo. Era assim que estava o jogo. Pelos lados, nada aconteceu. O Silvinho, eu sei, está sendo encarado como o vilão dessa derrota e ele tem parcela de responsabilidade, talvez a maior, inclusive. Mas eu também vou colocar na conta dos jogadores. Não é só o Silvinho. Porque a escolha dele pelo Adson, para mim, foi positiva. Eu imaginava que ele ia começar com o Jô, desde o começo, com a ausência do William. Ele aposta no Adson para dar mais velocidade para o ataque. Roger Guedes move lá na frente, Adson e Gabriel Pereira pelos lados. O Adson não jogou. O Adson não entrou em campo. O Adson fez a sua pior partida com a camisa do Corinthians. Moleque, garoto, futuro promissor, tudo certo. Mas não aconteceu. Tanto que o Silvinho corrige isso tardiamente, mas corrige isso colocando o mosquito. E aí você vai me dizer, poxa, mas é uma substituição protocolar. Tá bem, mas é por um jogador que vem dando resposta quando entra, que é o mosquito. Seja na vaga do Gabriel Pereira, seja na vaga do Adson, em qualquer setor ali do ataque, o mosquito estava resolvendo, merece uma chance. E eu entendi a aposta pelo Adson. Nós pedimos isso contra o Fluminense. Quando o William, eu pelo menos pedi, né? Estou falando em nome de vocês. Eu pedi. Quando sai o William, poxa, bota um jogador que atua pelo lado esquerdo e não um mosquito deslocado. Põe o Adson. Ele começou com o Adson. A execução não funcionou. E aí eu cobro do Silvinho de perceber isso durante os 90 minutos. De entender que, opa, o que eu pensei para o jogo não deu certo. E aí você precisa mexer com mais rapidez, com mais agilidade. Não esperar 20 minutos do segundo tempo para ver o que vai acontecer. Mexe no intervalo, mexe antes até se for o caso. Falta um pouquinho de ousadia ao Silvinho nesse aspecto. E ele teve numa determinada troca. Quando ele tira o cantijo e põe o Jô. Opa! Eu pensei, agora vai. Não por ser o Jô. Eu sei que muita gente contesta o Jô. Mas ele percebeu que o jogo estava difícil de ser construído pelo meio por conta da marcação do São Paulo. Então, claro, né? O objetivo foi apostar em cruzamentos. Você só consegue apostar em cruzamentos se você tem o Jô na área. Que, inclusive, até puxa a marcação e faz com que o Renato Augusto, naquele momento, não primeiro homem, como já tinha jogado em outros jogos, avance para entrar na área e fazer um cabeceio obrigando o Volpe a fazer uma grande defesa. E isso acontece. O Juliano está de primeiro homem por uma jogada construída pelo lado direito com o Gustavo Mosquito. Aí você chega numa jogada de mais perigo. Eu não discuto isso. Acho que o Silvinho pensou bem nessa estratégia. Que aconteceu uma única vez. De resto, foram cruzamentos que a defesa afastou. Porque, realmente, o São Paulo estava muito mais aplicado, muito mais empenhado, muito mais dominante no jogo. O Corinthians não jogou. E essa apatia, essa desorganização, esse desencaixe que aconteceu em vários momentos, é culpa do técnico. Tem a responsabilidade dos jogadores, mas tem o técnico. Que talvez não tenha conseguido mobilizar o suficiente os seus jogadores. Que talvez não tenha percebido durante a partida que você precisava sair da armadilha imposta pelo teu adversário. Que talvez precisava entender que a tua defesa não pode ter um posicionamento como tinha a ponto dos caras entrarem tabelando dentro da área. Como aconteceu no primeiro e no segundo tempo. O Corinthians foi dominado no setor mais produtivo do jogo, que é o meio campo. No primeiro tempo tem uma enfiada de bola na individualidade do Renato Augusto para o Juliano infiltrar. Na única falha defensiva do São Paulo no jogo, em que o Volpi chega e afasta. E depois o Renato chuta para fora. No segundo tempo tem só aquela cabeçada do Renato. E tentativas de construção do camisa 8 do Corinthians, puxando o jogo, recebendo falta, recebendo marcação, não conseguindo tabelamento. O Gabriel Pereira foi um jogador que não conseguiu ter profundidade por conta da marcação do São Paulo. O Roger Guedes, lento, desligado. O meio de campo, lento. Esses movimentos estão na conta do técnico. E isso você precisa entender. Poxa, mas como é que esse time jogou bem contra o Palmeiras? Foi a mesma escalação, o mesmo sistema de jogo. Que, ok, funcionou para aquela partida. O time deu sequência e começou essa oscilação. Aí ele perde para o esporte, ele ganha para o Fluminense, não jogando bem. Ele tem uma vitória sobre o Bahia com um jogador a menos no segundo tempo, em que o time tem uma supremacia. Esses contextos precisam ser analisados. Será que essa é a escalação? Será que esse é o sistema? Ou você pode alternar? E por que, Silvinho, não utilizar as substituições? Por que não colocar mais jogadores? Por que não colocar o Luan, por exemplo? Por que não mudar o esquema em determinado momento? Gostei da ousadia de tirar o Cantígio, porque o Cantígio também não conseguiu impor o seu jogo. Também não conseguiu. O Cantígio precisa de espaço para fazer a sua bola longa, para fazer a sua inversão, para fazer o seu passe qualificado. Com o adversário, com uma marcação muito encaixada como estava do São Paulo, ele fica preso, travado. E aí você não consegue jogar. Talvez, exatamente por conta disso, o Juliano foi um cara que não apareceu no jogo, obviamente não apareceu, porque precisou compor esse meio campo ao lado do Cantígio, por conta da atuação do São Paulo. Talvez, nesse jogo, o Cantígio precisasse de parceria. Fosse o Gabriel, fosse o Xavier, o ideal seria o Rony, que está machucado. Mas, se ele tivesse um parceiro, ele talvez liberasse mais o Juliano, deixasse o Juliano um pouco menos sobrecarregado e um pouco mais livre para armar junto com o Renato. O Renato estava sozinho tentando construir as jogadas do Corinthians. E isso eu também coloco na conta do técnico. Eu sei que vocês devem estar lotando a minha caixa aqui com hashtags Fora Silvinho. Eu não acho que o Silvinho vai ser demitido por enquanto. Eu acho que o Silvinho fica até o final do ano, a menos que algo muito fora do comum aconteça. O Corinthians despenque 10 posições na tabela, fique perto da zona do rebaixamento, tome uma olhada para o Flamengo daqui a algumas rodadas. Não sei. Acho muito difícil que o Silvinho saia antes do final do ano. Mas acho que o próprio Silvinho, e aí eu não estou nem falando aqui de que a solução seria a demissão. Mas eu acho que o próprio Silvinho precisa repensar algumas coisas. Se esse é o sistema, se ele tem condições de mudar durante o jogo, se ele precisa fazer algumas trocas, inclusive de jogadores, como alguns que não estão rendendo. Se, de repente, ele pode alternar mais durante a partida, se ele tiver mecanismos para tentar surpreender o adversário e não fazer trocas protocolares, com exceção do Cantillo pelo Jô. O resto foi o Mantuana do GP, o Mosquito na do Watson e só. Sem alterar o esquema. E mesmo quando o Mantua entra, é para manter o 4-1-4-1. Então ele precisa ser mais arrojado. Porque simplesmente tirar o Cantillo para colocar o Jô, você tem uma ousadia no mérito. Mas, na prática, a coisa continua não funcionando. E você precisa ter cobertura. Ele matou o Juliano, precisando retomá-lo mais para primeiro homem e deixar o Renato, que estava construindo, que estava com confiança, que estava bem no jogo, chegando mais próximo da área. Foi isso que ele conseguiu perceber. Muito pouco. Porque o jogo exigia. Uma vitória completa do Rogério Senne sobre o Silvinho, do São Paulo, sobre o Corinthians, de uma supremacia total do Tricolor dentro do Morumbi, vencendo quem mereceu. Comentem aqui, já imagino a infinidade de hashtag fora Silvinho. Mas, tentem entender de que forma aconteceu essa derrota. Está na conta dele? Está. Mas também tem uma parcela dividida aí, pelo menos na minha opinião. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.